Mel. Olha quanto mel as abelhas fizeram. Os esteroides foram uma ótima ideia, Stewie. Essa abelha está tentando pegar nosso mel. Tá legal, Sr. Abelha. Vamos dar um desconto de funcionário. Afinal... Caramba, essa coisa levantou o pote de mel todinho. Meu Deus, é uma de nossas abelhas de esteroide? E essa aqui está usando um gorrinho como camiseta. Então, sim, acho que são nossas. Estou com um mau pressentimento. Meu Deus, ela acabou de comer outra abelha. Tá bom, então... Alguma teve uma reação ao... Ao droga. Meu Deus, Brian, corra! Acho que dar esteroides para as abelhas não foi uma boa ideia. Liga o para-brisa! Liga o para-brisa! Liga o para-brisa!